aí galera do canal de Wagner Sorocaba mais um vídeo para o canal pessoal e aonde estamos hoje São Miguel Arcanjo vamos conhecer a feira de São Miguel Arcanjo isso mesmo pessoal que bacana essa feira essa feira dos produtores rural que traz o seu produto e nós aqui no interior do estado de São Paulo e São Miguel Arcanjo essa cidade bacana tranquila mostrando para todos vocês no canal de Wagner Sorocaba e já agradecendo toda a administração da feira que nos deu toda essa liberdade de estar fazendo essa matéria para todos vocês aqui de São Miguel Arcanjo Bora lá então pessoal pessoal estamos aqui no centro da cidade de São Miguel Arcanjo que é o centro da cidade cidade tranquila aí para você ver pessoal muito tranquila a cidade nós estamos aqui bem no centro da cidade de São Miguel Arcanjo na praça e daqui nós vamos para a feira feira de produtor rural você que quer conhecer a cidade de São Miguel Arcanjo a boa opção para você vir conhecer a cidade o Parque Botelho clica no Google e ver Parque Botelho aqui em São Miguel Arcanjo coisa linda muito bonito e bora lá então para a feira pessoal pessoal estamos aqui na feira de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo essa cidade do interior do interior do estado de São Paulo e nós vamos mostrar essa feira hoje para todos vocês no canal de Wagner Sorocaba a pessoal que maravilha que bacana essa feira aonde os produtores rurais eles vêm aqui dos interiores e traz o seu produto é bastante bacana mesmo essa feira pessoal e nós aqui no canal de Wagner Sorocaba convidando a todos vocês a conhecer essa feira aqui em São Miguel Arcanjo essa cidade linda essa cidade turística aqui do interior do estado de São Paulo fica bem pertinho aqui de Sorocaba pessoal dá 100 quilômetros de Sorocaba essa cidade tranquila uma cidade aonde todas quinta-feira os produtores rurais traz o seu produto para expor para a população pessoal e nós estamos mostrando aqui todas as bancas e o pessoal tem de tudo tem mel atrás do sítio a banana também olha muito bacana e nós aqui mostrando para vocês essa esses produtos de primeira qualidade que esse pessoal vende aqui na feira de São Miguel Arcanjo todas quinta-feira eu só aqui a região aqueles planta muito pisco então tem bastante pisco aqui na feira para para venda vai chegar uma barraca de pisco aqui daqui a pouco chega lá e vocês vão ver o produto aí pessoal aqui muito lindo não o pessoal aqui comprando uma cidadinha do interior do estado bem sossegado tranquilo já que um clima bem gostoso um clima frio e aqui é onde o pessoal planta muita uva pessoal aqui são produtores de uva e e agora nessa época aqui não tá tendo mas aqui vocês encontra muita coisa que o pessoal produz aqui São Miguel Arcanjo cidade bacana cidade bonita e nós aqui registrando bastante gente comprando pessoal aqui nós estamos aqui para vocês ver aqui uma banca de queijo nós vamos aqui mostrar para vocês olha que coisa linda quem gosta de queijo olha que produto maravilhoso vocês mesmo que faz isso né é é aqui do sítio a gramadinha tá legal aqui vocês tem o esse queijo que é o que a meia cura nata que o queijo fresco né e esse daqui é aquele nozinho aí pessoal vocês que vocês gostam de queijo vem aqui em São Miguel Arcanjo na banca como que é o seu nome né maria aqui procura maria olha vocês vão encontrar esse produto aqui ó maria que coisa linda de produto mas olha eu faz tempo que eu não vejo um queijo desse maria tudo furadinho assim nossa vida que bacana que maravilha obrigado maria bom serviço para você o pessoal comprando porque o produto é bom pessoal aqui o produto é fresco a cidade pequena o pessoal tudo conhece aqui a feira e sabe que aqui na feira tem produto bom nós temos de valorizar a feira é de todas as feiras nossas porque as feiras já estão pessoal tá se acabando nós já quase não tá se encontrando feira mais e aqui nós estamos registrando e mostrando para todos vocês aqui a feira de São Miguel Arcanjo essa feira onde os produtores traz o seu produto expõe para a população todas quinta-feira aos domingos também eles também faz quinta-feira aos domingos aqui mas ela mais para o centro e hoje aqui na quinta-feira eles fazem aqui nesse lugar aqui já próximo aqui da da cidade um bairro e nós aqui registrando e mostrando para vocês os produtos fresquinhos que os produtores eles trazem da sua propriedade esse pessoalzinho aqui bacana trabalhador que vive ganhando o seu sustento e nós banca por banca né vamos mostrando para vocês olha para você ver que coisa linda abacaxi que tem tanta coisa aqui pessoal aqui nós vamos lá na banca de dos pastéis aqui olha para você ver quem gosta de pastel caldo de cana você gosta de caldo de cana gosta de pastel vem aqui em São Miguel Arcanjo na feira que você vai encontrar olha ao caldo de cana está te esperando aqui em São Miguel Arcanjo venha tomar o seu caldo de cana gelado aqui ó junto com o pastel também pessoal é caldo de cana e pastel é uma combinação muito boa pessoal ó época de pêssego pêssego aqui pessoal você gosta de pêssego aí o preço barato não achou caro esse pêssego aqui ela outra ó mais barato ainda o pessoal comprando uma banca bonita de pêssego pessoal é difícil de encontrar o pessoal mesmo que planta aqui olha pra vocês verem ó vale a pena a gente mostrar para todos vocês venha comprar aqui pêssego aqui em São Miguel Arcanjo na feira olha venha fazer quem gosta de doce de pêssego é uma delícia não que maravilha que bacana esse pêssego é da propriedade de vocês mesmo vocês que planta pêssego vocês são da onde aqui a perto do pocinho aí pessoal aí o pessoal tem um sítio planta o pêssego traz aqui na feira aí ó e a turma e é direto comprando pessoal lá as caixas vaziana é bonito até de mostrar né pessoal pessoal você que quer quer passear quer conhecer uma cidade do interior venha conhecer que a cidade de São Miguel Arcanjo aqui tem bastante ponto turístico tem um parque Botelho aqui é um lugar muito lindo da natureza aonde o rio Taquarau corre por dentro venha conhecer São Miguel Arcanjo essa cidade maravilhosa pessoal aqui do interior do estado de São Paulo você sabia que aquele rio que corre lá o rio Taquarau ele as águas dele não é poluída isso mesmo a água do rio Taquarau não é poluída só ó levamos aqui mostrando a feira aqui a outra coisa aqui que me chamou atenção também ó ameixa olha que coisa linda você gosta de ameixa onde você encontra São Miguel Arcanjo se o produto de vocês mesmo ameixa é é vocês planta no sítio tem um plantio traz na feira isso daqui dá uma vez só por ano uma vez por ano né aí pessoal vocês que gosta de ameixa ó quer saber o preço ó a bandejinha barato né pessoal fala a verdade é difícil de encontrar ameixa a gente tá mostrando coisas que a gente mesmo aqui na região a gente quase não encontra hein vocês sabem que eu moro em Sorocaba e quase não encontro certos produtos então vamos valorizar essa feira aqui de São Miguel Arcanjo esse pessoal que traz o produto direto do sítio que com carinho eles produz e traz aqui para feira você ó banca de ovo aqui nós temos também o pessoal que que vende artesanato olha que bonito você mesmo que faz esse artesanato você mesmo que faz olha pessoal pessoal olha aqui olha que coisa linda de pano de prato vocês querem comprar esse pano de prato vem aqui em São Miguel Arcanjo na feira feirinha de São Miguel essa feira aqui ela essa feira aqui de São Miguel é todas as quinta-feiras né toda quinta-feira e domingo lá perto da prefeitura a domingo perto da prefeitura e o horário dessa feira aqui hoje aqui vai até umas cinco da tarde a vai até umas cinco da tarde é das oito às cinco da tarde não começa antes né umas sete às sete às cinco e depois o domingo lá vai até que hora domingo vai até meio-dia ah tá das sete às meio-dia e aqui ela mostrando os panos de prato com maior alegria bacana bonito de ver ó olha pessoal vocês quer vem aqui não deixa de levar lembrancinha um pano de prato uma lembrança para alguém aqui olha um presente aqui da cidade de São Miguel Arcanjo venha na banca como que é seu nome vem na banca da Maria aqui ó vocês vão achar ela só procurar ela que todo mundo conhece e ela tá mostrando com alegria esse trabalho que ela fez o Maria trabalhoso para fazer isso né Maria trabalhoso né vamos valorizar as pessoas artesã né essas pessoas que 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 trabalha com fazendo esse trabalho artesanato é essas pinturas você mesmo que faz olha que coisa linda pessoal que maravilha Maria Deus te abençoa parabéns pelo seu trabalho viu é Maria você quer falar preço desde aqui ou não 25 reais aí ó pessoal aí que coisa linda vocês encontram aqui na feira de São Miguel Arcanjo é barato barato hein é bom trabalho Deus abençoa Maria é pessoal vamos continuando aqui ó mostrando mais alguma coisa aqui tem uma banca de beleza aqui tem uma banca de que vende flores também ó vocês encontram de tudo moranguinha vai pessoal vocês gostam de melancia olha que coisa linda vocês encontram aqui na feira de São Miguel Arcanjo vai olha o tamanho dessas melancia bonito né muito bonito ó pessoal aqui eles produzem bastante tomate também tá e São Miguel é produção de tomate que é bem forte tem muitas estufas de tomate pepino então eles trabalha muito com hortifruti grangir aqui é forte na região e se você quiser comprar um produto bacana bonito aqui ó você vem aqui na feira de São Miguel Arcanjo São Paulo interior do estado de São Paulo pessoal traz da roça banana traz várias coisas e nós aqui registrando e mostrando ó olha que bonito olha que bonito olha o pé de alface e da região ó produtor rural traz aí da sua propriedade olha o massa de couve quer saber o preço olha o tamanho olha o preço desse massa de couve barato não olha pessoal aqui quem vinha aqui em São Miguel Arcanjo na feira as quinta-feira nessa feira aqui todas as quinta-feira feira ela fica localizada aqui em São Miguel Arcanjo ela fica localizada aqui em São Miguel Arcanjo próximo da rodoviária vocês procurou a rodoviária aqui ó a rodoviária aqui ó a feira a feira é do lado da rodoviária não tem erro pessoal então vocês já sabem o horário aqui ó toda quinta-feira São Miguel Arcanjo a feira começa sete horas e vai até cinco da tarde você que está passando aqui na cidade por perto da cidade chega na feira comer um pastel tomar um caldo de cana conhecer a feira esta feira de quinta-feira ela fica próximo da rodoviária bem facinho de achar cidade pequena interior do estado todo mundo conhece todo mundo e a da sete a meio-dia tá bom pessoal da sete a meio-dia aqui nós estamos com um produtor rural aqui ó é bom dia como que é teu nome Luiz o Luiz esses produtos que você que produz rapaz esse produto aqui é tudo orgânico pessoal olha aqui vamos valorizar o produtor rural Luiz parabéns parabéns pelo seu trabalho parabéns por você tá trazendo saúde para a população brasileira isso daqui é um orgulho a gente tá te mostrando divulgando você e mostrando seus produtos aqui na tua banca com essa qualidade dando nota mil para você que você merece rapaz porque hoje o povo precisa acordar e comprar produto orgânico para nós ter a saúde boa uma saúde saudável o Luiz é você é você tá todas as feiras aqui né o Luiz é não é fácil chegar colher esses produtos aí mas é qual a gratificação que você tem quando alguém compra um produto seu Luiz aí pessoal aí o reconhecimento a mentalidade do Luiz ele sabe que quem leva um produto desse leva um produto saudável para casa o Luiz Deus abençoa suas vendas continua assim tá bom Luiz boas vendas Deus te abençoa tudo de bom viu aqui da cidade de São Miguel Arcanjo da feira do produtor rural terminando mais esse vídeo para o canal de Wagner Sorocaba Deus abençoa todos fica com Deus até o próximo vídeo do canal pessoal